Salve, galera. Aqui quem fala é o Alexandre, do ConnectCast. Se você quer trabalhar com o YouTube e ganhar até 3 mil dólares no seu primeiro mês de remunerado, é só seguir o que esse cara fala no curso dele. Então, se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Eu acho que 2013 deve ter sido o ano mais sinistro da Black Zillions, porque, irmão, eu lembro que eu olhei Alistair Overeem, Anthony Johnson, você, Jorge Santiago, Vitor Belfort, Guto Inocente, Thiago Silva. Falei, cara, irmão, Terceira Guerra Mundial. Michael Johnson. Tinha um holandês lá, cara, esqueci o nome do cara. Não, Tyrone estava lá, mas eu digo um holandês de visita. Um cara bom do kickboxing que depois lutou com o Cosmo. Lutou com o Cosmo? Lutou no One. Maluco só no kickboxing. Ah, o Nick. Nick Rosco. Falei, caralho, meu irmão, bizarro. Exército. Como é que era, meu irmão? Esparrindo essa galera. Era luta. Era luta. Mas ali também foi uma cultura que a gente trouxe, né? Que eu, Jorge, Danilo e Yuri Villefort. A gente saiu da América Top Team. Vocês saíram juntos? Juntos. A gente saiu juntos da América Top Team. E como é que rolou de encontrarem com o Rashad e fazer essa parada? Então, cada um tinha um... Tipo, eu não estava satisfeito com o treino. Porque os meus melhores treinadores, na época, o Ali Mohamed e o Ben Kay saíram do time. Entendi. Aí, depois, eu queria treinar com eles e continuar representando a América Top Team. E estava tudo ok com os caras de eu fazer isso. Ah, tu ia treinar com o Ben Kay e com o Ressler? Mas com a bandeira... Da América Top Team. Entendi. E eles toparam? Eles toparam. Só que a América Top Team falou que não. Falou, não, tu não vai. Não pode. Agora tu só pode treinar. Todo mundo só pode treinar aqui. Foi, tu ia carregar a bandeira dos caras. É. Aí eu falei, pô, mas eu não estou satisfeito com o treino que eu estou aqui. E tudo que eu fiz até agora, eu devo muito a esses caras. Deixa eu, tipo, me aclimantar. Deixa eu ver como é que isso pode funcionar. Não, não, não pode. Quem for treinar e tal. Peraí. Ok. Estou lá. Estou representando o time. A princípio está ok. Está bom. Aí, não lembro o que aconteceu. O Pezão já... O Pezão teve uma época que estava fora. Aí ele me chamou. Pô, vai ter aqui, vai fazer um treino. Aí eu fui fazer um treino. Mas, tipo, não estava treinando o curso, cara. Sem compromisso de luta. Eu fui fazer um treino, tudo. Pô, beleza. Era quase um treino comercial com os caras. Falei, beleza. Cara, não sei como isso vazou. Chegou nos caras. Aí o Dan me ligou, tipo, queiram me expulsar. O Dan Lambert? É. Americano, ele. É, americano. Ele é o dono da academia. Alguém deve ter falado. Os caras devem ter juntado. É, porque não é cultura dos caras fazer isso, né? Do americano. Aí eu falei... Ah. Eu falei, pô, Dan. Por telefone, né? Aí eu falei, Dan, dá para a gente conversar? Vamos sentar e conversar, cara. Aí, pô, eu cheguei lá, pô, eu botei meus pontos e tudo. Ele, ok, entendeu. Mas só que falou, não, não pode, não pode. Eu falei, tá, beleza. Só que eu fico... Foi um treininho avulso, irmão. Eu não sei compreender isso. Mas eu já estava chateado já de não poder estar na parada, tá ligado? Aí, pô, tem uma outra parada também que aconteceu que aí é... Pô, o Hector Lombardi, uma vez me deu... O cubano. O cubano. Esse cara, uma vez, me deu uma bomba, tipo, na cara, do nada. Diretão? Não, do nada. Ele colocou de laje. Ah, não foi no treino? Não, não foi no treino. Foi na colocou de laje. Como assim, irmão? Tinha, pô... Você estava dentro da academia? Estava dentro da academia. Eu cheguei, os caras estavam... Eu estava botando na atadura, assim, e o treino já estava começando. Aí, começou a fazer você, tipo, gritando lá, que ele é meio doidão, tá ligado? Aí, começou a chegar assim. Aí, ele olhou para mim, assim, e eu falei... Aí, não lembro o que ele gritou. Tipo, anda logo, tudo. Tipo, eu não respondi, sabe? Deu uma risada, tipo, quem é você, pô? Ele veio andando, assim, tipo, como se fosse falar alguma coisa comigo e, pum, botou na minha cara. Caralho, irmão. Assim, irmão. Apagou. Eu caí, eu bati, caí, tipo, um knockdown, tá ligado? Eu levantei, pô, já levantei para dentro dele. Aí, nego, aquele nego me enganando, disse, garra, e garra, e garra, e tira, e tira, e tira. Aí, eu já estava louco também, né, irmão? Aí, já vem logo de, pô... Aí, eu já estava do lado de fora, já ia destruir o carro dele. O nego, não, meu... Aí, eu... Porra, irmão. Aí, eu lembrei também, eu estou nos Estados Unidos, mano. Isso aqui é outra parada, vai dar uma merda. Tipo, mas para ter o domínio, não é nem o controle emocional. Porque isso é uma parada que eu sempre uso. O domínio emocional é diferente de controle. Controle, você está direcionando para onde vai. O domínio... Você não tem controle de emoção. Tu não vai controlar a emoção que vai vir. Não, a emoção vem. Aí, você tem que saber dominar ela. Então, eu uso o domínio emocional. Naquela hora ali, foi foda. Imagina, cara. Uma bomba na cara. Tipo, queria matar o cara. Sem poder devolver, meu irmão. Os caras aqui e tal. Aí, pô... Queria matar os caras, mano. Estava ali... Aí, ficou naquela vibe ali. Daqui a pouco, foi dando uma acalmada. Estou na América, já... Sim. Cabeça baixa. Começa a pesar também. Tipo, baixa. Aí, tipo, tá de boa e tal. Aí, depois, os caras vieram... Ah, não, isso e aquilo. Pô, a gente vai dar... Duas semanas de suspensão para ele. Aí, eu falei... Eu falei... Não, tu está de... Não. Nem no colégio... Nem no colégio eu tenho essas palhaçadas, mano. Tipo, duas semanas, tu vai dar suspensão para o cara. Ah, estou mais no cu. Então, vocês não se importam comigo. E vem cá. Na época, a liderança da parada era o Libório, o Conan. O... É. E o... E você ia ser expulso porque treinou... Não, eu não ia ser expulso. Não, não. Você ia ser expulso porque treinou com os caras. Aham, é. E ele ia ser suspenso te dando uma bomba na cara. Dois pesos, duas medidas. Aí, eu... Aí, foi o estopim. Aí, eu falei... Ah, maluco. Os caras estão nem aí para mim, irmão. Os caras estão nem aí, tipo... Tá ligado? Eu não sei qual o peso do Libório, do Conan na parada, tá ligado? Aí, eu não sei como é que era... Decisão. É, tipo... Eu fiquei muito tempo dentro da América Top Team, de 2003 a 2011. E te falar... É uma incógnita para mim... Quem manda. A direção da parada. Até hoje, eu não consigo entender mesmo a dinâmica da parada lá. Mas, enfim... Eu falei, cara... Não estava satisfeito. Aí, um dia, a gente saiu. A gente foi comer depois do treino. Eu e o Jorginho. O Jorginho não estava satisfeito... Muito satisfeito com o negócio de manager. Porque ele estava querendo lutar. O Yuri, o Danilo já estava louco. Porque o tempo que ele estava lá... A luta que ele arrumou, ele só arrumou por ele. Ele que tinha arrumado a luta. A luta do Yuri, que é o irmão dele mais novo, ele arrumou. Então, ele estava treinando. Mas, não estava desenvolvendo. Os caras arrumaram uma luta para o Danilo no UFC. Que ele perdeu... Tipo, meio que... Porque ele cortou. Aí, quando estava podendo ver, o juiz interrompeu. E cortaram ele. E aí, os caras nunca conseguiram... Nunca trabalharam para botar ele de volta. Foi desligado do UFC? Aham. É. Sim. Tá ligado? Tipo, mó merda, assim. É. Uma luta? Uma luta. Aí, ficou... Porque ele tinha lutado no WC. Aí, depois, foi para o UFC. Aí, dali... Falei, cara... Aí, ele estava louco. E o Danilo era mais... Abulsado, assim. Aí, pô, estava louco. E o Yuri era bem novo, assim. Era o irmão mais novo da gente, o Caçula. Sim. Falei, irmão... Aí, a gente conversando. Ninguém satisfeito. Falei, na moral, mó. A gente sentado, assim. Falei, olha só. Se tiver nós quatro aqui para treinar, eu luto com qualquer um. Aí, o nego olhou, assim. Eu já estava... Eu estava fazendo a minha preparação física em Miami com um cara que era do Jorge Mais Vidal. que, por algum motivo, os caras aceitavam ter esse outro lugar para treinar, mas eu não podia treinar com o Benkei. O que seria a minha pergunta. Falei, mas você não estava proibido de treinar... Não era proibido de treinar fora. Era de treinar com os caras. Com o Benkei. Não, era proibido de treinar fora. É isso que eu falo. Não dá para entender a dinâmica da parada. Entendi. Mas é dois pesos, duas medidas para o que eles quisessem. Porque as decisões eram avulso, assim. Hoje está sol, você pode. Amanhã está nublado, pode não. Eu menti essa para namorar, irmão. Falei, olha, se tiver vocês quatro aqui, irmão, treino em qualquer lugar, irmão. Luto com qualquer um no mundo aqui. Meus melhores treinadores aqui. Pô, tem um montão de irmão lá dentro que... O Parupim foi o cara que me ensinou a gostar de kimono. Legal, cara. Foi o cara que eu nunca gostei muito de kimono. O Parupim foi o cara que me ensinou, me deu paixão pela parada. Maneiro. É, tá ligado? Tipo, pô, na época tinha um Tibau. Tinha uma galera. O Mike Brown, que ainda está lá até hoje. Pô, uns gringos assim que... Mike Brown, na época, era atleta. Não era nem coach, né? É, aham. Tá ligado? Então, tipo, os caras com a mar... Mas, cara, não estava no... Sim. Depois de tudo que estava passando, não estava bem. E como é que casou o Rashad, que chegou em vocês? Então, a gente foi para lá. Aí o Jorginho tinha o Glenn, o Glenn Robson, que foi o cara que investiu na Black Zillian. Isso. A esposa do Jorginho trabalhava para ele. Entendi. E ele fazia aula particular lá na América Top Team. Aí ele começou a gostar... Tipo, a mulher dele trabalhava com o Jorge, aí a mulher dele falou, não, meu marido treina também. Era ex-esposa agora. Mas aí ele falou, não, meu marido treina também. Ele treina lá na América Top Team. Ah, quem é? O Jorge Santiago. Ah, é? Aí fez a conexão. Sim. Aí começou, aí virou uma amizade dos caras. Só que o Glenn era fã, gostava, começou a ajudar o Jorginho. Tipo, dá um estoque nele de agenciamento. Pô, por que que tu não faz isso? Ah, por que que tu não arruma essa empresa aqui para patrocinar? Coisa que não tinha para a gente. Sim. Que ninguém fazia, tá ligado? Na América Top Team ninguém fazia. Ninguém arrumava patrocínio, ninguém via. É mesmo? É. Nessa época, pelo menos, não sei. Depois, quando eu saí, não sei. Mas ninguém via mesmo essas paradas. Aí o cara começou a fazer assim. Aí o Jorginho, pô, maneiro. Quando a gente saiu, meio que a gente saiu, tipo assim, o Glenn já estava ajudando ele e tinha falado, tipo, de ajudar. Estava querendo ajudar. Estava querendo se envolver para poder ajudar. Só que ninguém falou com ele que a gente ia sair. Foi no dia que a gente saiu, saiu. Aí, cara, ele comprou, tipo assim. Ah, é? Então vem cá, calma aí. O Rachad estava indo para lá porque ele tinha um contato com um advogado, tudo, que ia fazer uma coisa de filme. E ele ia ajudar alguma coisa no contrato para o Rachad. Aí ele já estava marcado para ir. O Rachad falou, quando o Rachad vier, vocês se encontram, vão treinar. Aí ele arrumou um lugar para a gente treinar. A gente treinou um dia. Aí o Rachad tinha saído do Greg Jackson. É. Já tinha saído. Já estava fora. No caso do John Jones, né? É. Já estava fora. Aí, pô, treinou. Vibe do caralho. Irmandade já criou ali. Pô, vamos, vamos. E foi eu. Vamos. Aí eu falei, pô, eu tinha quatro. Agora tem um Rachad. Tem um lugar para treinar que o Glenn já tinha arrumado. Que já tinha uma outra galera que estava treinando. Nessa época o Pezão estava fora. O Guto estava treinando nesse outro lugar, que era Imperial Athletics. Os caras estavam lá. Então já tinha o Fábio Mello. Então já tinha um grupinho ainda que tinha mais gente ali, mais corpo. Aí eu falei, caraca, foi uma benção. Tipo, eu lembro que no dia que eu saí eu ainda estava brigado com a minha mulher. Esse dia foi, tipo, coisa divina, assim. Eu tenho maneira, às vezes, de escrever as paradas. Estava um montão de coisa acontecendo na minha vida. Um montão de merda. Eu falei, cara, minha mulher estava sem o visto ainda dela, que deram a maior merda no visto dela. Enfim, não precisa entrar em detalhes. Mas eu lembro assim, porra, eu escrevi para Deus, assim, para o universo, seja lá o que vocês quiserem, mas é isso aí. Botei lá, porra, quero que minha situação na equipe possa ser resolvida de uma maneira boa, que eu nunca crie, tipo assim, problema. Que eu nunca quis inimizade, nunca quis, só queria viver bem. Que eu e minha mulher conseguissem se acertar e que o visto dela saísse. Você escrevendo. Eu escrevi, escrevi. Tipo, porra, não pedindo, mas eu estava falando que eu estava me agoniando. Eu precisava botar uma parada. Botei. No dia seguinte, a gente conversou com o Dan. O Dan chegou, só ouviu. É muito frio, assim, também. Ele só ouviu. Ok, ok. Ele falou, vocês não devem nada para mim. Vocês fizeram também muito pelo time. Eu fui o primeiro campeão, tipo, do evento grande. Sempre levantei a bandeira, tudo. Ele falou, porra, tudo que eu investi, vocês também sempre fizeram, sempre levantaram a bandeira. Ok. Tipo assim, frio. Tá ligado? Sim. Ok, ok. Um abraço. Então é isso, beleza. Ninguém deve nada a ninguém, tchau. Tá bom. Respeito e tal. A gente saiu. Aí, tipo... Já foi um... Menos um problema. É, tipo assim, já foi um peso. Ali, o único vacilo que eu olho, assim, para trás, que eu dei, que foi uma inocência minha. Eu saí do time. Saímos nós quatro. A decisão, a gente não foi pensada. Foi num dia, meio que foi num impulso. E eu nunca voltei no time para falar com a galera. Galera, estou saindo. E, porra, obrigado. Nego não sabia exatamente por que a gente saiu. Os atletas. Os atletas, é. Os atletas, até os treinadores. Tipo, o Nego não sabia exatamente por que saiu. Mas agora vão ficar sabendo que você se arrependeu de não ter voltado. É, tipo... Mas eu... Aí a minha ideia foi inocência. Porque a minha ideia era o seguinte. A gente era um grupo muito fechado. Tinha uma galera, principalmente o brasileiro, tinha uma galera, alguns americanos, a gente era muito fechado. Tinha tribo dentro da parada. É, tá ligado? Então, a minha ideia era o seguinte. Se eu chegar para começar a expor os meus problemas para os meus amigos que vivem o mesmo problema que eu, é capaz desses caras querem tomar a decisão porque eu estou tomando a decisão. Eu não quero que ninguém tome a decisão porque eu estou tomando. Saquei. E tá ligado? Se o Nego quer sair, sai porque você está afim de sair. Eu não vou tomar responsabilidade. Os caras podem achar que você foi até lá aliciar os atletas. Exato. Entendeu? A minha ideia era essa. Tipo, por isso que eu... Pum, eu vou afastar. Foi... Meio que foi uma inocência porque... Mas faz sentido. Não achei que foi inocência, não, cara. De repente você podia ter ido depois. Então, eu poderia ter chegado... Ou então eu poderia ter mandado uma mensagem para a galera. Porra, obrigado por tudo. Tenho mais divergência com o time. Aconteceu disso. Tô saindo. Só que eu nunca fiz isso, entendeu? Eu não cheguei a fazer isso. Mas eu mantive a amizade. Sempre tratava os outros normal. Continuavam meus amigos normais, entendeu? Sim. Só depois, com o tempo, que aí começou a Blacks Illies, começou a se formar, tudo. Começou a criar muita tensão. Entendi. E aí... Porra, teve até o tuf, né, cara? Teve o tuf. Aí começou a criar muita tensão. Depois que eu fui falando... Cara, cara, tem uma galera que tá meia... São próximas ali, geograficamente, né? É, era tudo do lado. Do lado, era tudo do lado. E rolou a rivalidade, então. A Flórida, irmão, é um dos polos de luta no mundo. É mesmo? Muita luta. Tudo, tipo... Hoje em dia, tinha a América Top Team. Na época veio a Blacks Illies, um dos maiores. A MMA Master também é na Flórida. Hoje em dia tem a Samford, que é uma das raízes da Blacks Illies. Tá ligado? Aí, fight sport na parte do jiu-jitsu. Tem o Wagner que já tava lá. Irmão, aí tu vai vendo, tu vai falando. É o polo. É o polo. Entendeu? Verdade. Tem muita academia, tem muito time, tem muita gente boa, de qualidade na Flórida. Talvez o MMA seja o maior. Música 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 Música